o outro pretão aqui do truma aqui ó colete trola puma aqui né eles que são os brabão esses bichos tá aí ó coletezão aí ó do trola puma que é o outro já foi um agora é o outro solta meu filho aí outro negão no dia 19 de nove de 2021